Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte, e hoje eu vou falar de A Casa de Cera. Este que é um filme de 2005, dirigido por Jaume Colette Serra, e que estrela vários jovens, entre eles eu acho que o que teve a carreira com mais destaque foi o Jared Padaleck, né, que fez o Sobrenatural. Mas também temos a Patricinha Paris Hilton, o Chad Michael Murray, que fazia aquela série que passava no SBT, Lances da Vida. Além da Alicia Cubbard, que fez aquele filme Show de Vizinha. Tem o Robert Richard, que é um cara que eu vi em outros filmes, mas eu não me lembro exatamente qual. E por fim o John Abrahams, que provavelmente você lembra dele de Todo Mundo em Pânico, ou qualquer outro filme assim. Mas bom, neste vídeo eu irei apontar os erros presentes no filme A Casa de Cera. Mas antes peço que você deixe aquele like para ajudar o canal, comente aí se você concorda com os erros que eu vou mostrar, ou se discorda e também se inscreva no canal, porque assim, se você gostou deste vídeo, não irá perder os próximos nesse estilo. Dito isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Casa de Cera é um slasher com uma pegada mais teen. E por ser os anos 2000, a trilha sonora tem bastante new metal. Disturbed, Deftones, e no final uma banda que definitivamente não é new metal, mas era com certeza adolescente. Eu tô falando de My Chemical Romance. É tocado Helena deles nos créditos. E assim, eu não estou necessariamente reclamando, eu gosto dessas bandas. E apesar de eu achar a trilha meio brega, eu gosto dela mesmo assim. Enfim, dado essa divagação, vamos à história do filme para que possamos começar a ir em busca dos erros do longa. O filme começa na casa do casal Sinclair. Vemos uma criança comportada comendo seu cereal. E depois entra o diabo da Tasmânia, quer dizer, o irmãozinho do garoto mais calmo. Ele está completamente descontrolado até que sua mãe lhe dá um tapa. Essa cena nos mostra um ambiente bastante caótico, mas não nos diz muito mais que isso. Em seguida, o filme faz uma elipse temporal, passando a situar sua narrativa nos dias atuais. É aí que vemos esses seis jovens. A Carly, o Nick, que é o irmão dela. E o Wade, que é namorado da Carly. Tem a Paige e o Blake, que são outro casal. E por fim, Dalton, que é o amigo do Nick. Estes jovens estavam indo ver um jogo de futebol, porém acabam pegando um atalho. E cara, depois que eu assisti aquele filme Ritual, eu ouvi aquela sábia frase que diz Se o atalho fosse o melhor caminho, ele seria o caminho. Aí eu percebi que o atalho só serve pra você se lascar. Essa é a função dele. Fujam de atalhos. De qualquer modo, os jovens pegam o tal atalho, que acaba se revelando para a surpresa de zero pessoas numa furada. E então eles decidem acampar num determinado lugar para seguir viagem no dia seguinte. É aí que aparece esta estranha caminhonete que simplesmente para no lugar onde os jovens estavam acampando. Quem está dirigindo a caminhonete é o Bo, que é um dos irmãos Sinclair. Aquele mesmo que vimos no começo do filme. Para ser mais específico, o irmão Diabo da Tasmânia. Sabemos disso pelas marcas que ele tem nos pulsos. Resultado dele provavelmente viver sendo preso naquela cadeira que vimos no início. Ele está impassível com sua caminhonete em frente aos jovens. Isso obviamente os deixa desconfortáveis. Mas ao que Nick joga uma garrafa de cerveja no farol, quebrando-o, o motorista decide sair do local. Em seguida, todos dormem. Nesse momento, Vincent e o outro irmão que faz as esculturas de cera, vai ao acampamento. Provavelmente ele estava acompanhado do Bo, Afinal, mais à frente, quando Vincent for sair sozinho, o Bo fala para ele, não sair sem ele. Então, provavelmente, os dois irmãos estão agindo junto e tudo mais. Acredito que enquanto Vincent pegou a câmera, o Bo tenha quebrado a correia de ventoinha do carro do Wade. Porque, como vemos mais à frente, quando o Wade vai na oficina buscar outra correia, justamente o tamanho que ele precisa não vai ter lá. O que o fará ter que ir até a casa do Bo e, enfim, todo problema vai começar. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Pela manhã, Wade percebe que sua correia foi para as cucuias. Enquanto isso, Carly e Paige estão no meio do mato e percebem o estranho cheiro que os havia chamado a atenção na noite anterior. As duas decidem investigar e é aí que dão de cara com um poço de cervos mortos. A Carly literalmente dá de cara com aquele poço de cervos mortos e começa a gritar. O resto do grupo vai ver o que aconteceu, todos reunidos no poço veem uma mão humana surgindo daquele cemitério de cervos. É aí que chega o estranho homem que trabalha recolhendo os cervos. Os jovens chamam a atenção quanto à mão humana. O recolhedor de cervos vai até ela, o que nos mostra que trata-se de uma mão falsa, de manequim. Esse homem a gente descobre depois que é o terceiro irmão Sinclair. Mas, por enquanto, nem nós nem os jovens temos essa informação. Wade pergunta a Lester se conhece algum posto que não fique muito longe. Este responde que tem o posto do Bo na pequena cidade Ambrose. Como Blake estava querendo ver o jogo, ele, Nick, Dalton e Paige pegam a estrada. Wade, a princípio, iria esperar os amigos voltarem do jogo, lhe trazendo a correia. Mas ao que Lester lhe oferece uma carona até o posto, ele aceita. Eles, né? Afinal, Carly está junto dele. Só que por Lester ser um sujeito meio estranho, isso faz com que ambos fiquem desconfiados dele e, a partir de certo momento, decidam sair da caminhonete e seguir a pé. Pouco depois, chega uma pequena cidade de Ambrose. Pequena mesmo, parece mais uma cidade cenográfica, o que é evidente, porque é uma cidade cenográfica. Mas essa não deveria ser a aparência, porque o filme quer te fazer acreditar naquela cidade. Ou, pelo menos, os personagens não podem desconfiar logo de cara que aquela não é uma cidade verídica. E eu sinto que, nesse sentido, o filme falha, sendo esse o primeiro erro desse filme. Então, o primeiro erro é que essa cidade evidentemente não é real e qualquer um conseguiria perceber isso. Não há pessoas andando nas ruas. Qualquer cidade, por mais pequena que seja, sempre tem alguém andando pelas ruas, no mercado, bebendo goró, nos bares, etc. Nem tem sequer uma loja aberta. Mas, após andar um pouco, Carly e Wade entram numa igreja e lá vemos o Bo e mais um monte de gente também dentro. E aí que vemos o padre, que aqui não é de cera. Isso é algo interessante, porque tem muito isso no filme. Aqui, evidentemente, o padre é um ator. Mas, depois, numa outra cena, eles colocam um boneco de cera o tempo todo. Mas, até a fisionomia da face do padre não é parecida. Então, esse é o segundo erro. Colocar um ator real e depois um boneco de cera e querer fazer a gente acreditar que os personagens não perceberam que eram bonecos de cera. Porque, por mais que sejam bem feitos os bonecos, eles ainda assim, em nenhuma das situações do filme, seriam confundidos como humanos. Depois de sair da igreja, Carly e Wade vão ver a famosa casa de cera. Lá, em determinado momento, a Carly acaba se assustando com um dos bonecos. E, quando esse boneco cai no chão e quebra, a gente vê que o boneco é oco. Isso eu não sei se seria exatamente um erro, porque, assim, eu não vi osso ali. Nem nenhum tipo de miolo daquela boneca. Mas, acho isso estranho, pois a ideia é que todos os bonecos são pessoas, certo? Então, ao que ela cai, a gente vê que aquela boneca não parece ser, de fato, uma pessoa ali embaixo. Então, fica a pergunta, seria isso uma incongruência do roteiro? Ou, simplesmente, aquela boneca foi feita de maneira normal? Sabe, só com cera mesmo, sem usar um corpo humano como base? Diga o que você acha nos comentários. Mas, de qualquer modo, eu não vou considerar isso um erro, porque eu acho que gera uma discussão, tá? Após toda essa treta, Wade e Carly voltam à oficina. Lá, Wade vê várias correias, mas nenhuma do tamanho exato que ele precisa. Só que, então, aparece o Bo. E diz que tem a correia que o Wade necessita, só que está na casa dele. Eles vão pra lá. É aí que a merda começa, porque quando chegam lá, o Wade vai no banheiro e acaba morrendo. Enquanto isso, o Carly espera do lado de fora. De repente, ela percebe que a caminhonete do Bo é aquela mesma caminhonete que apareceu para eles na noite anterior. E é aí que vemos alguns erros. A Carly liga para um amigo, mas por que ela não ligou para a polícia? E, então, o Bo quebra a janela. É aí que começa a ficar engraçado, porque em determinado momento, quando a Carly sai por aquela janela traseira da caminhonete, o Bo simplesmente some. O cara estava ali e só sumiu. Como assim? Fora que, quando a Carly começa a correr, ela demorou um século para pular da caminhonete. E, além disso, ela não corre mais rápido que o Bo. Isso a gente pode ter certeza, porque mais à frente, em outra cena, quando o Bo acha a Carly e começa a correr atrás dela, ele a cata sem dificuldade. Então, não faz nenhum sentido ela ter conseguido fugir naquela primeira situação. Bom, então tá. Mas daí, como eu disse, o Bo pega a Carly na moleza depois. E daí, um pouco mais à frente, o Nick e o Dalton vão até a pequena cidade procurar pelo Wade e a Carly. A essa altura, a galera que ia ver o jogo já tinha voltado, porque na estrada estava um puta trânsito e eles simplesmente não iam chegar a tempo da partida. Tem uma cena que é um pouco curiosa e discutível quanto a ser um erro ou não, porque o Bo conseguiu prender a Carly embaixo da oficina. Em primeiro lugar, o cara decide fechar a boca dela para que ela não grite com cola. Tipo, como assim? Aquela fita super tape não serviria melhor para esse propósito? É que eu não sei que tipo de cola é essa, então eu não vou considerar um erro. Talvez não tão prático, mas não um erro. Mas depois, quando o Nick chega na oficina, o Bo finge que não sabe de nada e a Carly ainda continua lá embaixo. Aí ela, para começar a chamar a atenção do Nick, coloca o dedo naquela espécie de bueiro, ou sei lá o que é aquilo, entre as frestas que ela coloca o dedo. Mas será que aquela tampa não moveria para cima? Se sim, isso seria bem melhor do que socar o dedo entre as frestas, ou pelo menos movimentar um pouco para fazer algum barulho. Isso não são exatamente erros, mas sim indagações que eu acho interessante de se fazer. Agora um erro que está ligado àquilo que eu já falei de os personagens acharem que um boneco é uma pessoa, acontece quando o Dalton vai para a Casa de Cera e lá ele vê o Wade como boneco. Pô velho, aí não dá né cara? Tipo, de longe dá para ver a diferença do boneco para o que era o Wade de fato, sabe? O ser humano Wade. Então esses momentos eles ficam até um pouco cartunescos no filme, né? As pessoas não agem mais como pessoas, elas agem como, sei lá, uma coisa diferente. Parece que elas não têm uma total percepção da realidade. Então isso fica um pouco estranho. Outra coisa que eu acho que não vai muito sentido são aqueles bonecos de cera que são pessoas por baixo. Por exemplo, os olhos dessas pessoas iam entrar em processo de decomposição, não é? Porque debaixo de toda aquela cera, aquilo é orgânico, né? Então os olhos, depois que você morre, ele começa a entrar no processo de decomposição, processo de degradação. Como é que aquilo não está fedendo? Como é que aquilo não está um cheiro horrível? Como é que aqueles olhos continuam no lugar, né? Aí poderia ter a possibilidade de, sei lá, depois de um tempo os olhos fossem trocados por artificiais. Mas isso não faz sentido, porque senão seria muito mais prático já deixar os olhos artificiais quando fizesse o boneco, em vez de ter que trocar depois. E ainda, além disso, nós sabemos que os olhos não são artificiais, porque quando Wade virou um boneco de cera, nós conseguimos vê-lo mexer os olhos em determinado momento. Então fica essa incongruência aí também. Lá no acampamento estavam só a Paige e o Blake. De repente, o Vincent mata o Blake e a Paige foge. E aqui não é um erro exatamente, mas estupidez mesmo, porque a mulher pra se esconder do cara entra dentro de um carro. Tipo, tem um assassino vindo atrás de mim, acho que eu vou me esconder num lugar onde eu fico encurralada e não consiga tomar nenhuma atitude, sabe? Ele simplesmente possa me pegar igual um gatinho que tá numa parede assim, sem saída, sabe? Só simplesmente vai lá, pega, pronto, acabou. Já o Nick e a Carly conseguiram fugir do Bo naquela cena do posto, e um tempo depois eles vão pro cinema da cidade. O Nick tinha pego uma besta e flechas numa loja de armas. E daí no cinema, o Bo aparece e em determinado momento, o Nick consegue atirar algumas flechas no Bo e o deixa inconsciente no chão. É nesse momento que acontece o erro mais safado desse filme. O cara conseguiu pegar o assassino e não se certifica de verificar se o cara tá morto pra quem sabe finalizar o serviço, ou pelo menos se ele estivesse vivo e não quisesse matar ele, amarra o cara ou deixa ele preso em algum lugar. E isso não é simples burrice de personagem. O lance que eu comentei da page é burrice, mas ok, até poderia acontecer da pessoa tomar uma decisão idiota. Mas aqui é apenas uma facilitação do roteiro pra que o filme vá pelo caminho que o roteirista queria. Foi uma péssima solução de roteiro e eu considero o erro mais grave de coerência nesse filme. Depois, o Nick e a Carly decidem ir para a casa do Sinclair. Quando chegam lá, pouco depois chega o Bo, porque obviamente você foi burro o suficiente pra deixar o cara que queria matar vocês vivo. Mas acontece que o cara ainda tá todo fodido, com as flechas ainda no corpo. Mano, era só os dois meter a porrada nele, o cara não tinha chance. Por que eles não fazem isso? Em seguida, depois que chegou o Vincent, os dois protagonistas vão pra baixo da casa, onde o Vincent fazia os bonecos. E lá, do nada, eles decidem que é uma boa ideia mexer num monte de interruptor que eles não sabem pra que funciona. É óbvio que isso ia denunciar a presença deles na casa. Ou seja, se eles queriam ficar em modo stealth ali, acabaram de lindamente arruinar isso. E de novo, isso não é só burrice. É o roteirista movimentando a história pra onde ele quer. Afinal de contas, até aquele momento, os irmãos Sinclair não sabiam que os dois sobreviventes estavam na casa. Mas com essa estupidez colossal dos protagonistas, eles percebem e aí começa a perseguição pro clímax do filme. Bom, aí a gente chega no final. Os dois irmãos do bem acabam com os dois irmãos do mal e é meio que isso. A casa de cera começa a arder em chamas e derreter. Eu acho meio estranho que quando a casa de cera esteja pegando fogo, eles consigam simplesmente atravessar a parede. Porque em certo momento, a parede parece muito mais espessa, mas logo depois parece incrivelmente fina do nada. O que facilita que a Carla e o Nick consigam atravessar a parede. Depois de tudo acabado, chega a polícia e aí alguma das autoridades fala que ninguém sabia da cidade. Que eles não tinham ideia de como tinha algo ali. Mas como raios daquela cidade tinha energia? Ninguém notava um pico de energia vindo do meio do nada? Ninguém tinha que pagar um boleto no fim do mês? Como é que isso funcionava? Ah, mas de repente eles usavam geradores. Pô cara, pra você alimentar uma cidade, você vai precisar mais do que alguns geradores, né? Ou então, se der pra alimentar a cidade inteira, quer dizer que a cidade é incrivelmente pequena. Então ninguém acreditaria que é uma cidade. Enfim, não foi muito sentido toda a questão do suporte de energia pra estar funcionando aquela cidade, né? E também da própria estrutura da cidade. Se você começa a pensar um pouco mais a fundo sobre isso, você começa a achar vários buracos no roteiro. E esses foram os erros que eu encontrei no filme. No final, a gente descobre que o Lester era o terceiro dos irmãos, mas ele não estava envolvido nas estripulias dos dois outros irmãos por algum motivo. Apesar que ele provavelmente sabia de tudo o que estava rolando, né? Tem uma fala dele, aliás, que talvez nos ajude a entender qual era a dele, afinal de contas. No começo, quando ele deu carona ao Wade e a Carly, ele tinha dito uma coisa. Você se acostuma com tudo, até com cheiro ruim. Eu não sei se é forçar uma interpretação ou tentar achar coisa onde não tem, mas pra mim parece uma dica de que ele se acostumou à loucura dos irmãos. Ao fato de eles matarem pessoas e esse tipo de coisa. Assim como ele tinha se acostumado a ver a morte de tantos cervos e do cheiro e de toda aquela situação de vida que ele tinha, ele também se acostumou à loucura dos irmãos, né? Apesar de tudo, eu acho interessante falar que eu gosto desse filme. Eu acho ele divertido e ele tem um bom ritmo. Talvez a questão do ritmo seja o que eu acho mais interessante, porque ele tem essa progressão que é muito bem feita e sempre te mantém interessado, sabe? Pra ver o que vai acontecer depois e tal. Mas apesar disso, o filme tem suas incongruências e a proposta desse vídeo é justamente ressaltá-las. Bom, então era isso que eu tinha pra falar sobre a casa de cera e os erros que encontrei nesse filme. Se você discorda de algo que eu falei ou tem algo que eu esqueci de comentar, sinta-se livre para se expressar aí na seção dos comentários. Mais uma vez, eu lembro pra que você deixe aquele like e inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, né? Para receber mais conteúdos. Bom, então é isso por esse vídeo. A gente se vê no próximo e tchau!